Que história foi essa desse sax para uma prostituta? Como é que foi isso? Era uma menina que trabalhava vendendo o corpo e um dia ela chegou numa loja de CDs, comprou um CD meu, numa loja secular, de música instrumental, só que é música com finalidades de levar as pessoas para Deus, música, prece, música, oração. E ela entrou num processo de conversão. Só de ouvir a música? Sim. E foi para os Estados Unidos e lá, ela nunca tinha entrado numa igreja, nada, ela chegou para um padre e disse assim, eu quero confessar. E confessou e uma semana depois ela constatou que estava com AIDS e morreu dentro de pouco tempo. E ela escreveu uma carta muito bonita para mim, dizendo que o saxofone que eu tocava tinha levado ela para Deus. Por isso que nesse livro da editora A Partilha, eu conto essa história, um sax para uma prostituta. E tem muitos casos, Dunga. Eu agora, mês passado, em outubro, eu estava com meus três irmãos, são os quatro irmãos músicos, os homens, o Urbano, o Baldo, Totó e Misael. Eu estava numa cidade chamada Equador, em cima de uma serra, lá é muito fria, lá na região Ceridó. E eu fiz uma palestra sobre o poder que Nossa Senhora tem nas nossas vidas, através de um padre maravilhoso lá da paróquia, um homem santo, chamado Padre Célio, nascimento, um padre que está revolucionando a cidade de Equador. Quando eu terminei de fazer a palestra, e durante toda a minha palestra, eu só tocava músicas de Nossa Senhora. chegou um homem e disse assim, Urbano, eu quero conversar ali na Capela do Santíssimo com você. É uma conversa particular. Ele falou assim, eu estou começando a frequentar o Terço dos Homens. É um movimento que está espalhando pelo Brasil, graças a Deus. E eu estava exatamente com o Terço na mão. Ele falou, mas eu tenho um problema. Eu sou doente alcoólatra. E o Terço, rezando o Terço, toda noite aqui no Equador, eu estou sentindo que eu devo viver o PHN. Ai, Dung, de quem eu lembrei, rapaz? Eu lembrei de você. Eu falei, meu irmão, vai firme nessa, por hoje não. Porque eu também passei, eu, urbano, passei pelo problema do alcoolismo. Há 30 anos que todo dia eu levanto e digo assim, Senhor, com a tua graça, com o auxílio da Santíssima Virgem, só por hoje, eu não vou beber bebida alcoólica. Bebida alcoólica, Dung, não entra na minha casa. Com o apoio da Regina, dos meus filhos, do meu genro, da minha nora, de todo mundo. E eu falei, então, vamos fazer uma oração. E lá no Santíssimo, eu tracei o sinal da cruz na testa dele. E esse homem está totalmente sóbrio, vivendo o PHN. Amém. Aplaudi isso, gente. Que bacana. Você está com esse ícone aí. O que esse ícone significa na tua vida? Claro, você já falou sobre esse poder da ação, da intercessão de Nossa Senhora. Dunga, eu devo tudo à Nossa Senhora. Eu sou escravo de Nossa Senhora. Já ouviram falar nisso aí? Já? A escravidão de amor à Nossa Senhora. Muito bem, obrigado. Eu sou escravo da Virgem Santíssima. Todas as graças que vêm até nós, vêm através de Nossa Senhora. Eu tenho certeza que quando eu me converti ao catolicismo, eu fui pegado por Nossa Senhora e levado até Jesus. O primeiro ícone, quem pintou, foi São Lucas, evangelista. Lucas era médico, Lucas era músico e Lucas era pintor de ícones. É a minha devoção particular, é Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. O primeiro ícone que surgiu no mundo, o fundo é esse, é Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. E tem uma coisa muito bonita aqui. Tem uma sandália desatada. O menino teve um susto quando ele viu um anjo segurando os instrumentos de tortura que ele ia passar. E o menino Jesus teve um susto e a sandália do menino ficou pendurada por um fio. Isso tem um significado belíssimo. Por mais perdida que esteja uma pessoa, se ela estiver ligada à Nossa Senhora, essa pessoa está salva. Porque Nossa Senhora leva essa pessoa até Jesus. Todo dia eu faço isso quando eu me levanto. Ó Senhora minha, ó minha mãe, eu me ofereço todo a vós. E em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro nesta noite, ou neste dia, ou nesta tarde, os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração e inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vosso, ó incomparável mãe, guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. Urbano, como é que foi essa experiência que você teve, o Tibo citou, que eu fiquei curioso, com essa pessoa com depressão? Você, o instrumento é bacana porque, lógico, você tem conteúdo de sobra para dar palestra, para aconselhar, para rezar, para bater papo, para passar o dia todo com a pessoa, conversando. Mas, como Davi tocava para Saúl, Saúl, o rei Saúl. E o espírito mau saía. O espírito mau ia embora, ou seja, a Bíblia é muito clara, Davi tocava a cítara, a flauta, a harpa, enfim, Davi ia tocar e o espírito mau deixava, ou seja, ele era liberto. Você também tem experimentado isso através do seu ministério. Eu já passei por mais de 4 mil cidades do Brasil, sempre em missão. Pequenos grupos de casa. 4 mil cidades. Eu conheço do Rio Grande do Sul ao Amapá, do Rio Grande do Norte ao Acre, além de fora do Brasil também. Sempre em escolas, grupos, cadeias, presídios, debaixo de ponte, várias, 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 várias. E a música sacra, quando ela é feita por um ministro de música, ela pode ter uma função também de exorcismo nas pessoas. O ano passado eu fiquei três dias com o padre Rufus, que ficou agora aqui na Canção Nova. O ano passado ele foi dar um retiro sobre exorcismo para os padres de Belo Horizonte. E Paulão, grande músico, maravilhoso, santo homem, Paulão Dalu, lá na paróquia da Gospa Mira, tem uma rádio mariana lá em Belo Horizonte. E o padre Rufus ficou três dias dando esse curso para os padres. E eu almocei com o padre Rufus e eu fui conversar um pouco com ele, só nós dois. Assim como nós estamos aqui. E conversando com ele, ele impôs a mão numa clarineta que eu tenho de 200 anos e disse assim, meu filho, sempre que você tocar para alguém, você esteja conectado no Espírito Santo para que esse instrumento seja canal de cura e de libertação na vida das pessoas. Eu falei, há muitos anos que eu faço isso e tal, ele ficou muito feliz. E conversamos com outras coisas também. O músico de Deus, quando ele está aplicando a música para aquela pessoa que está ali, ele tem que estar conectado no Espírito Santo. que isso que sai daqui de dentro não seja apenas a vibração do ar nessa palheta aqui, não. Que seja uma prece. Então, enquanto eu estou tocando para os pacientes, nos presídios ou para qualquer... E para mim mesmo, porque eu tenho um problema de saúde, não é? Você comentou comigo, inclusive... Segunda-feira. Segunda-feira você está fazendo uma intervenção cirúrgica. É, no hospital em Belo Horizonte. Cardíaca, não é? Intervenção nesse... Aí, eu... Sempre que estou tocando para uma pessoa, para mim mesmo, eu estou orando através da respiração. Então, por exemplo, vamos supor... Ok. Vamos supor que nesse momento, alguém esteja nos vendo, lá em casa, na sua casa, e essa pessoa esteja... Eu, nesse momento, eu falo no Espírito Santo. Que essa pessoa esteja com a depressão profunda e com uma grande vontade de tirar a sua vida. Ora, a vida, meu irmão, é um dom de Deus. Deus tira a nossa vida no momento oportuno, no momento certo. Por favor, não faça isso. Então, a partir dessas notas sagradas que eu vou colocar para você, nesse momento, você se conecte no Espírito Santo e peça para que o Espírito Santo te liberte dessa tentação do suicídio. Faça essa experiência, você que está aí no estado do Paraná. Faça essa experiência e depois você vai me contar. Faça essa experiência e depois você vai me contar. Nesse momento, Dunga, eu estava em oração. Jesus, liberta essa pessoa. Jesus, o Senhor tem poder de tudo. Só a palavra Jesus faz o inferno inteiro tremer, de pavor e de temor. E nesse momento, o músico tem que ser um canal de cura, de libertação para as pessoas. Isso a gente treina orando. A gente treina isso pedindo a Nossa Senhora Maria Santíssima, sentando no colo de Maria todo dia. Sentar no colo de Maria e dizer assim, mãezinha, que eu seja um instrumento. E pode ser o baixo, pode ser a bateria, pode ser a guitarra, pode ser o teclado. Tudo pode ser canal. A gente tem que se fazer como uma espécie de, aspas, de sacerdote, de canal da graça na vida daquelas pessoas. Uma vez eu estava num presídio no sul do Brasil. Havia um preso de alta periculosidade. Ele estava numa solitária e ele gritava. Vem tocar para mim, barbudo. Isso é uma discriminação. Você está tocando para 300 presos aí. Vem tocar para mim. Aí eu fiz uma negociação com o diretor do presídio e fui. Quando eu terminei de tocar, uma simples Ave Maria pedindo a Nossa Senhora que tocasse no coração daquele meu irmão. Ele falou assim, agora entre o padre, porque eu vou fazer uma confissão geral da minha vida. Eu me retirei, o padre atendeu aquele preso pelas grades. Meia hora, 40 minutos. O padre falou, vem, Urbano, vem agora. Quando eu voltei, os dois estavam assim, em lágrimas. E eu olhei nos olhos do preso e disse assim, o que é que te levou essa vontade no seu coração para essa libertação? Ele falou assim, o poder da sua música, porque eu senti que tem algo diferente. Eu falei, esse algo diferente chama-se Espírito Santo. O único que liberta as pessoas. Urbano, Deus não desistiu de você. Foram quantos anos longe dele? Muitos anos, muitos anos. E eu tenho muita saudade daquela época, da conversão, viu? Todo convertido, ele tem saudade dos primeiros anos. Daqueles primeiros anos, é verdade. E padre Jonas, a Buna, Jonas me ensinou uma coisa muito interessante. Beber sempre do primeiro amor. Sempre está retornando. Talvez seja esse o segredo da nossa perseverança, Dunga. Sempre beber do primeiro amor. Isso em relação ao nosso casamento, em relação à família, a tudo, a tudo. Eu estava agora no Rio Grande do Norte, numa cidade chamada Ouro Branco. Cidade lindíssima. Um povo fervoroso. Padroeiro é o Espírito Santo. Quer mais? Padroeiro é o Espírito Santo. Eu fiquei na casa de um casal muito santo lá, chamado Geraldo e Terezinha, meus compadres. Casal muito virtuoso. E teve um show na praça. E os jovens, um grupo de músicos da cidade, cantando as suas músicas, as músicas dos nossos irmãos, aqui da Canção Nova e tal. E eu estava tocando clarineta. E no meio da música, eles criaram uma ponte, a gente chama ponte, os músicos, você deixa aqueles 16 compassos, abre os 16 compassos, e eu fiz uma prece no instrumento, no clarinete, naqueles 16 compassos. Eu fechei os olhos e disse assim, Espírito Santo, são suas essas notas, não são minhas, por favor. Eu sou um cachorro velho, eu não tenho valor nenhum. Toca em alguém que está precisando. Quando eu terminei a última nota, chegou um jovem e disse assim, tudo aquilo que você falou foi para mim. Eu falei, mas como eu não falei nada? Ele falou, falou. Você falou através do instrumento. As notas que você soltava no seu clarinete, estava mandando eu ter um namoro cristão, um namoro de respeitar a minha menina, e eu já estou começando a entrar nesse mundo da bebida e das drogas, e eu quero me libertar. Eu falei, PHN. Por hoje, não. Amanhã não interessa, meu filho. Vamos viver o PHN. Isso é uma dinâmica maravilhosa. É aquilo, Dunga, que um dia eu aprendi no AA, Alcoólicos Anônimos. A minha recuperação foi dentro do AA. Só por hoje. Levantei. Só por hoje, senhor, com a tua ajuda, não vou colocar uma gota de álcool na minha boca. Não posso. Não posso. Sou doente. E isso serve para a droga, para o roubo, para o assassinato, para um monte de coisa. É a parceria. Eu sou fã incondicional desse trabalho maravilhoso que o AA faz para o mundo todo. Realmente, pessoas que eu conheço, que você conhece, que se recuperam nessas reuniões semanais do AA. E, se você é alcoólatra e ainda não conhece o AA, procure. Com certeza existe o AA na sua cidade, que eu, naqueles anos de 97, 98, apresentando o programa Resgate Já, na Canção Nova, fui a muitos lugares onde o AA fazia trabalhos maravilhosos. E é claro que o PHN, o por hoje, não vou mais pecar, ele também teve no AA, no só por hoje. É que o PHN, ele não é apenas na bebida, no álcool, é no pecado em geral, no vício em geral. Mas a gente aprendeu muito com o AA e foi por causa disso que Deus acabou nos dando essa inspiração do por hoje não, do PHN. E, realmente, é uma luta e vale a pena, realmente, indicar e falar, vai lá. É combater o bom combate, não é? É combater o bom combate, é verdade. Um dia desse, Dung, eu estava... Eu gosto muito de orar diante do Santíssimo Sacramento e, graças a Deus, na minha cidade, Pará de Minas, toda quinta-feira, na minha paróquia, na paróquia de Nossa Senhora da Piedade, o Santíssimo fica exposto das sete da manhã às sete da noite. O Santíssimo é uma benção, uma benção, é Jesus presente ali. Você está com Ele vivíssimo ali e tal. Aí um homem ficou do meu lado, aí eu orei, fiquei lá em oração diante do Santíssimo e ele falou assim, eu queria conversar lá fora com você. Eu falei, vamos ali num jardinzinho que tem. Ele falou assim, rapaz, eu tenho um vício terrível. Meu vício, eu sou casado, sou pai de família. O cara da minha idade, assim, já com 60 anos, 60ão, assim e tal, falou assim, eu tenho um vício terrível, rapaz. Falei, abre o coração com ele, assim. É muito importante você chegar no outro e tocar, né? Ele falou assim, a minha cruz é o adultério. Toda semana eu caio no adultério. Eu falei, vamos fazer o seguinte, só por hoje. Você já caiu hoje? Não. Então, só por hoje, PHN, por hoje não vou cometer adultério. E foi um dia, na quinta-feira, na sexta-feira, ele se encontrou comigo na frente de um banco, falou, está valendo. No sábado, passou por mim e falou, está valendo. Eu falei, então vai nessa que vai dar certo. E eu estou rezando para que esse homem viva essa dinâmica do Espírito Santo. Por hoje, não. Parabéns, Dunga. Isso foi uma coisa do Espírito Santo na sua vida, meu filho. Eu louvo a Deus em casa, quando eu vejo aquele encontro que você faz aqui, com milhares e milhares, milhares, milhares de jovens. Eu pego água benta de Lourdes e traço o sinal da cruz, vendo vocês na TV Canção Nova. Eu amo essa obra, viu? O meu coração é Canção Nova, meu velho. Se Deus quiser, o ano que vem no PHN, você vai estar aqui com a gente. Se Deus quiser. Amém. Bom, eu queria, ao encerrar esse programa, porque existem nesse horário, quem fica vendo o programa PHN nesse horário, duas maneiras. Ou está realmente curtindo o programa, porque gosta de gente, gosta de mim, gosta do programa, gosta da proposta, gosta de ouvir os convidados, ou pessoas que também têm dificuldades, nesse momento, de se desligar. Até muitas vezes estão um pouco perturbadas, por pecados, por contaminações, por medos e tudo mais. Eu gostaria, Urbano, que essa tua música fosse realmente essa oração, para que essa pessoa agora, deitada no sofá, na cama, que ela realmente se sentisse visitada, como o rei Saúl se sentiu visitado, quando Davi tocava para ele. O que você tem a dizer para essas pessoas, antes de tocar? Busque cada vez mais a Deus. Só Deus liberta. Como Santa Teresa d'Ávila. Só Deus basta. Busque a Deus, meu irmão. Como um dia eu fiz, como o Dunga fez. Busque mesmo. O homem só é grande, o homem só é grande quando está de joelhos. Ajoelhe-se e se entregue totalmente a Deus. É o que eu tenho feito nessa fase. Eu estou passando por um momento de cruz na minha vida, de enfermidade, mas encontro em Deus esse consolo. Em Deus. Eu sento no colo e digo assim, eu sou todo o seu, Jesus. Sou todo o seu. Então, essa música é para essa finalidade. Eu vou me dar um momento. . . . . . . Quero pedir a Deus agora nesse momento, com o padre Paulo aqui do nosso lado, lá de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, pedir a Deus que abençoe de uma maneira muito especial o urbano, que na segunda-feira estará passando por uma intervenção cirúrgica no coração. Não, pedir até que o padre pudesse ficar pertinho dele, impondo as mãos, pode chegar ali padre. E que todos nós, dessemos de presente agora ao urbano essa nossa oração, sua esposa Regina, seus filhos, nós pedimos, Jesus amado, Tu que sabes do que são feitos todos os Seus servos, o Senhor sabe de todos os nossos limites, sabe quem fomos, e aonde o Senhor nos encontrou, onde o Senhor nos trouxe, de onde o Senhor nos tirou, e nos constituiu ferramentas simples, pobres, mas porém nas Suas mãos, essas ferramentas são muito bem usadas, ao longo de toda a nossa caminhada, Jesus, mas apenas fomos usados por Ti, e porque fomos usados por Ti, Jesus, também nos desgastamos, como uma faca que perde o corte, um alicate, que perde a pressão, um prego que entorta, como os usados por Ti, Jesus, nós pedimos agora a restauração, de cada um de nós, e de uma maneira muito especial, ao coração do Urbano Medeiros, sim Jesus, que os médicos que irão tratá-lo, que os médicos que irão fazer essa intervenção, estejam nesse momento também sendo visitados por Ti, que Suas mãos estejam sendo ungidas por Ti, e que a capacitação, de cada um deles, esteja sendo agora Jesus, afinada, por Ti, Jesus, Maria, Mãe de Jesus, a Senhora que cuidou do Seu Filho, quando Ele teve dor de barriga, a Senhora que cuidou do Seu Filho, quando Ele caiu, a Senhora que o recebeu no Teu colo, quando Ele foi descido da cruz, nós pedimos a Nossa Senhora, que a Senhora agora cuide do Urbano, trazendo no Teu colo, abraçando-o, beijando-o, assim como a Senhora encostou a boca, nas feridas de Jesus, nós pedimos agora que a Senhora, encoste a Tua boca, no coração do Urbano, trazendo a Ele também a cura, a libertação, e que nós possamos cada vez mais, ouvir desses lábios, dessas cordas vocais, desse pulmão, os sons que nos libertam, e que nos curam, e que assim, possamos continuar a ser, apenas ferramentas, nas mãos do Grande Mestre, apenas instrumentos, nas mãos do Grande Mestre, que é o Seu Filho Jesus Cristo, nós pedimos a Tua bênção, ó Jesus, pelas mãos do Padre Paulo, e abençoando o Urbano, que todos aqueles que estão em casa, nesse momento, possam também se sentir, e serem alcançados, por essa bênção, que após um encontro tão lindo, com o Padre Rufus, com tantas curas, com tantas libertações, que essa bênção, também alcance, aqueles, por algum motivo, ainda não foram alcançados, que essa bênção, cele, todo o trabalho maravilhoso, deste final de semana, e deste programa, maravilhoso, que podemos, com a Tua graça, realizar para o Teu povo Jesus, O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, nós os pedimos a Deus, a Vossa bênção, ao Urbano, e a todos aqueles, que nos assistem, que precisam, da Vossa proteção, da Vossa força, neste momento, pela intercessão, da Virgem Maria, de São Rafael, Arcanjo e São Miguel, desça sobre todos, em especial ao Urbano, neste dia, a bênção de Deus, Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, Amém. Amém. Agora dá um abraço no Padre, que é o abraço de Jesus, valeu gente, e até a semana que vem, se Deus quiser, pare de se maltratar, cantemos, valeu galera. Pare de se maltratar, e não queira aos outros culpar, Diga, por hoje não, por hoje eu não vou mais pecar, estenda a sua mão, e abra o seu coração, Volta pro seu Senhor, e se abra a restauração, com Cristo você vai superar.